No vídeo de hoje a gente vai comparar dois produtos que tem uma diferença de preço absurda, mas são quase a mesma coisa. Um deles é o AHA 30% Plus BHA 2% Peeling Solution. O Peeling Solution é aquele vermelho da The Ordinary, a máscara de ácidos. E o outro é o TLC Saccharia Baby Facial da Drunk Elephant. Basicamente são duas máscaras de ácidos que fazem uma esfoliação química na sua pele de forma super intensa. Basicamente esses dois funcionam da mesma forma, tem quase os mesmos ingredientes. Inclusive ambos têm ácido glicólico, tartárico, cítrico e lático. E ácido salicílico como BHA. A maior diferença basicamente é que esse aqui tem 25% de AHAs, que são glicólico, lático, tartárico e cítrico, enquanto esse tem 30%. Então o da The Ordinary tem mais do que o da Drunk Elephant. E ambos têm 2% de ácido salicílico, que é o BHA. Um tem extrato de cenoura preta, black carrot, e o outro tem chickpea flour, que é farinha de... que é farinha de grão de bico. Esses ingredientes são diferentes, né? Eles não são a estrela do show. As estrelas do show são os ácidos. Então, como eu falei, esse aqui é um pouco mais forte que este aqui. Esse custa 7 dólares e 20, se eu não me engano, aqui nos Estados Unidos. E esse custa 80 dólares. 80 dólares aqui nos Estados Unidos. Deixa eu aproveitar e fazer a pesquisa, porque agora a Drunk Elephant é vendida na Sephora Brasil. Então eu quero saber quanto essa máscara chegou no Brasil. Por quanto? Vamos lá. Drunk. 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 Meu Deus. Drunk Elephant. Estranho, mas aparentemente essa máscara aqui ainda não é vendida no Brasil. A Drunk Elephant tem vários produtos, mas eu não tô vendo aqui esse e não estou vendo também o Retinol. Gente, como assim? Os principais eles não levaram? Que pena. Mas o preço dos outros produtos, como por exemplo, um aqui que é 90 dólares. Esse é 80. O 90 dólares, que é o ácido glicólico, ele tá 793 reais. Então vamos supor que esse aqui vai chegar por uns 600 e alguma coisa? Por aí. Vamos então supor que a diferença vai ser uns 100 reais... Vamos falar que estão cobrando 150 reais, pra falar que tá caro, versus uns 600 reais. Bom, a diferença entre eles, como eu falei, é a porcentagem de AHAs, que um é 25, o outro é 30. Ambos fazem essa esfoliação química na pele. Então o que é uma esfoliação química? A esfoliação química é uma forma de esfoliar a pele do rosto, que não causa nenhum tipo de abrasão, abrasão na pele, abrasão. Big hug. Enfim, é um tipo de esfoliação que não causa nenhuma abrasão no rosto. Sendo assim, você não esfrega nada, você coloca o ácido na sua pele. O ácido faz a mágica dele, né? Age com a mágica dele. E aí quando você lava, a esfoliação foi feita, a esfoliação química foi feita. Na minha opinião, a esfoliação química, ela é mais eficaz do que a esfoliação física? Porque a esfoliação química, ela não só ajuda com a forma como a pele reluz, né? Com o glow da pele, porque remove a pele morta do topo, da superfície do rosto. Mas também ele entra nos poros, ele faz uma limpeza por dentro dos poros. Sendo assim, ajuda a evitar cravinhos, espinhas. E também ajuda a clarear manchas de pele. Os ácidos também tem esse poder de clarear manchas. Sendo assim, você tem muito mais benefício fazendo a esfoliação química, do que fazendo a esfoliação física. A esfoliação física também, dependendo do tipo de grão, do tipo de formato de grão, tipo o Walnut Scrub, que é aquele tipo o St. Ives ou o Scrub da Kylie Jenner, que são esfoliantes com casca de nozes, eles são muito agressivos, porque a casca de nozes, ela não é perfeitamente redonda. Ela tem pontinhas. Essas pontinhas, elas causam microcortes na sua pele, que fazem com que a pele fique desidratada, ela perca mais água para o ambiente. Enfim, tem vários poréns e tem um vídeo todo aqui no canal explicando a diferença entre a esfoliação física e química, se você tem curiosidade. Mas nesse vídeo de hoje, a gente está focando em qual a diferença entre esses dois. Porque a diferença de preço, ela é surreal. Então, qual dos dois escolher? Qual dos dois vale mais a pena comprar? Falando um pouco sobre a aplicação, ambos precisam ser aplicados com a pele limpa e seca, completamente seca. O que acontece é, a água, ela é um veículo para todos os outros ativos. Se você coloca qualquer coisa no seu rosto com a pele úmida, os produtos que você está colocando, eles vão entrar mais fundo na sua pele e vão ser mais intensos. Os ácidos, eles já são super intensos, porque eles são um peeling. Esses dois produtos que eu trouxe, eles são peelings. Então, eles já são super intensos. Com a pele molhada, ele vai ser mais agressivo ainda. E aí sim, ele pode causar uma irritação indesejada na pele, né? Uma irritação realmente intensa. Com a pele seca, não tem essa história de levar mais fundo do que ele deveria entrar. Então, é mais seguro. Então, ambos falam nas direções de como usar esses produtos para usar com o rosto seco. O da The Ordinary, você deixa no rosto por 10 minutos, enquanto o da Drunk Elephant, você deixa no rosto por 20 minutos. O que a Drunk Elephant recomenda é que se você nunca usou esse produto, você comece usando por 10 minutos e aí você vai aumentando gradativamente a cada uso. Você usa por um pouco mais de tempo, até 20 minutos. O tempo máximo é 20, enquanto o tempo máximo do da The Ordinary é 10. Ambos causam uma sensação de pinicação no rosto, fica intenso, fica quente, fica... Sabe, quem já usou o da The Ordinary sabe do que eu tô falando. É aquela sensação de pinicar que se você tem a pele mais sensível, sua pele tá mais seca, se a barreira protetora da sua pele tá danificada, é uma sensação que dá vontade de gritar, dá vontade de, sei lá, dar uma leve surtada. Pelo menos eu, quando tô com a pele muito sensível, eu já usei com a pele muito sensível, confesso, já fiz essa besteira um tempo atrás. E é surreal, é muito intenso. Então, eu não recomendo nem um pouco fazer dessa forma, com a pele irritada, com a pele com espinhas e tudo mais, a pele precisa estar numa situação ok, sem sentir irritação, sem descamar, nada assim, pra que a sensação ela seja menos intensa. Então, eu recomendo muito que você use ele aos poucos, que você comece gradativamente, usa 5 minutos e vai aumentando gradativamente, não tem pressa pra fazer ele funcionar, é só realmente usar com frequência, usar uma vez por semana. O da The Ordinary fala que você pode usar até duas vezes por semana, o da Drunk Elephant fala pra usar... O da Drunk Elephant fala pra usar uma vez por semana. Eles são quase a mesma coisa, tem 5% de diferença nos HAs, então, a instrução, basicamente, é a mesma pra ambos. Se você tem a pele sensível, eu não recomendo esses produtos, você pode usar outras formas de ácidos, não precisa ser essas máscaras que você deixa no rosto, você pode usar um ácido lático, um ácido glicólico, pode usar algumas outras coisas se você tem a pele bem sensível, e você vai ter um resultado bom da mesma forma. Se você tem a pele normal, oleosa, com cravos, uma pele mais resistente, essas máscaras funcionariam super bem pra você. Eu não quero meter o pau na Drunk Elephant, porque vocês sabem que é uma marca que eu gosto, mas eu revirei a internet e os sites de cada marca, eu fiz minhas pesquisas, e realmente, não tem uma grande diferença, não tenho muita coisa pra falar de diferença entre eles, a não ser o preço. Esse aqui é 72 dólares mais caro do que esse, então, quando a gente fala em dólar, 72 dólares dá pra você comprar um hidratante, um sabonete, um cleansing oil, um protetor solar, dá pra você comprar várias outras coisas, em vez de comprar esse aqui, entendeu? Então, realmente é uma diferença muito grande, que eu particularmente optaria pelo da The Ordinary. Ambos causam essa pericação na pele, essa sensação desconfortável, não é uma máscara pra você pôr e relaxar, sabe? É uma máscara que realmente causa um... Não é uma sensação relaxante. Então, eu particularmente optaria pelo da The Ordinary, e eu realmente só comprei o da Drunk Elephant pra ver se tinha alguma diferença. Eu quis testar ele pra poder mostrar eles pra vocês e explicar a diferença entre eles, mas na minha humilde opinião, não existe diferença. Eu quero saber se você já usou algum deles, se você gosta de algum deles, se você já usou os dois, me conta se você viu diferença, porque eu não vejo. No fim das contas, o que acontece na sua pele é, depois que você lava, a forma de remover eles é a mesma. É molhando o rosto, removendo só com água. Pode ser na pia, pode ser no banho, da forma que você quiser, mas só com água, não precisa usar sabonete, não passa ácidos em seguida, não usa retinol, não passa nenhum ativo intenso. No máximo, você vai passar um ácido hialurônico, e é claro que você vai usar um hidratante. No dia seguinte, tem que usar protetor solar, porque ácidos causam fotossensibilidade, ou seja, deixa a pele mais sensível ao solar. Então, o que funciona pra um, funciona pro outro também. Não usar ácidos, não usar retinol, não usa vitamina C, usa hidratante e usa protetor solar no dia seguinte. Então, funciona da mesma forma. Se você quer fazer um skincare, assim, on a budget, né, gastando pouco, essa é a melhor opção. Se você quer usar coisas caras, se você quer se sentir fina, usando uma coisa mais cara, essa é a opção. Mas, sinceramente, em termos de resultado, você não vai ver diferença entre eles. Pelo menos eu não vejo. Então, é isso. Me conta nos comentários se você já usou ambos, se você viu diferença entre o resultado dos dois. Se você já usou um ou outro, me conta o que você achou, se você gosta, se você não gosta. E compartilha esse vídeo com sua amiga ou sua amiga que tem interesse em skincare, que quer aprender mais sobre ácidos. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho